Oi meninas, hoje o vídeo é um Get Ready With Me especial com o Junior Mendes A gente vai mostrar essa maquiagem e o cabelo que ele fez em mim pro baile da Vogue Então se vocês quiserem ver todos os detalhes, todos os produtos, continuem assistindo o vídeo Vamos lá, depois de passar a base no rosto todo com o Dual Fiber Ele vai com um pincelzinho de sombra e coloca o corretivo só nas áreas que precisa Sem ficar too much, sabe? Aí depois pra selar, passa esse pó da MAC que ele usa em duas cores Pra pele ficar bem sequinha e segurar tudo E depois faz o contorno com esse bronzer da Benefit Como a pele a gente queria uma coisa bem iluminada Ele usou esses dois bronzers barra blush da MAC Que é daquela coleção Mineralize Então ele já tem um brilhinho especial, sabe? Ele coloca tanto na parte da bochecha quanto no queixo, um pouquinho no nariz também Ó, olha, vê que ele coloca um em cima do outro Tem um mais puxado pro bronze e outro mais rosado Lapisinho de sobrancelha básico, né? Que sempre precisa dar uma riscada na sobrancelha E aí vamos pro olho Eu pedi um olho bem simples porque acho que a roupa era bem pesada Ele começa com essa sombra marrom bem opaca, sem brilho nenhum da MAC Com um pincel molhado e esfumando Ele contorna o olho inteiro como se fosse uma linha Fazendo uma base nos cílios e descendo pros cílios de baixo Porque vai dar uma moldura mais ou menos assim no olho, sabe? E fica bem legal o efeito com o cílio postiço em cima Porque ele suaviza e deixa a linha do cílio bem mais natural Aí ele vai puxando com esse marrom esfumado Deixando a moldura do olho e fazendo o esfumado normal no côncavo, na pálpebra inteira Aí você vê que ele vai puxando o marrom e fazendo não só o contorno dos cílios, como eu falei, a moldurinha Mas ele também vai fazendo a pálpebra, marcando a pálpebra, esfumando E preparando o olho pra receber esta sombra maravilhosa Que molhada dá um efeito, gente, incrível, sério Eu fiquei de cara com o brilho dessa sombra É muito, muito, muito bonito Ele colocou a sombra brilhosa no olho inteiro Ele não usou uma sombra diferente pra iluminar a sobrancelha, entendeu? Porque ela já fica naturalmente mais escura quando colocada por cima da sombra marrom opaca que tava antes Então ela dá um efeito muito iluminado, super lindo O Cuvex é essencial e é legal aplicar ele com a máscara, que é a prova d'água no caso, pra durar bastante Antes do cílio postiço Depois que colar o cílio postiço, você pode até dar mais uma apertadinha no Cuvex E passar mais máscara pra ficar um efeito bem natural Chegou a hora do cílio postiço, que também é outra coisa que não dá pra fazer make de festa sem Ele usou um cílio da linha dele, que é o estilo que eu gosto, assim, bem natural Não gosto daqueles cílios muito espaçados, sabe? Muito fake Geralmente eu até corto e deixo só um pedacinho no final Mas como é uma festa mais tchan, a gente colou ele inteiro Mais rímel, né? Claro E depois quando a cola seca, ele vem com um pincel com a mesma sombra Pode ser até um pretinho E faz só a base, reforça a base dos cílios pra disfarçar a cola Mais um pouquinho de pó, só naquelas partes mais críticas Não coloque em cima do blush, porque senão vai tirar o brilho É só pra dar um arremate final O batom que ele usou foi um batom cor de boca Como posso dizer, mais puxado pro marrom Que é até uma cor que a Kylie Jenner tá usando muito, muito, muito Ele usou primeiro um lápis da MAC, muito lindo Depois o batom e finalizou com esse gloss Que eu nunca imaginaria essa combinação do marrom Com um pouquinho, um toquezinho de rosa no gloss E eu acho que fez toda a diferença Olha o brilho da pele e o brilho da boca Eu achei muito linda essa combinação de cores que ele fez De cor muito natural e ao mesmo tempo super glamourosa Gente, agora vamos para a parte 2 de cabelo A gente vai fazer um coque bem no meio da cabeça Assim ó, ousado Porque o batom é a oportunidade pra fazer coisas assim Mas doidinhas, né? Temos ali um pouco de cabelo Não sei se eu vou precisar usar Vamos ver Primeiro passo do nosso super coque É fazer um rabo de cavalo bem, bem, bem alto Ele já faz o acabamento, né? Da parte que prende o rabo nesse momento E deixa essas 3 seções na frente Pra fazer um super acabamento no penteado depois Muito spray pra fixar tudo Gente, dá um trabalho tirar isso depois E depois ele vai soltando Olha o que ele vai fazer com essas mechas laterais Ele faz a bagunçada e depois coloca o spray puxando E aí dá um voluminho na lateral também Chegou a hora de colocar o cabelinho Um cabelinho extra Porque o meu cabelo tá curto, né? Então se a gente fosse usar só o meu cabelo Ele ia ficar... O coque não ia ficar tão gordo como eu queria Eu queria um coque bem cheio Então olha, ele primeiro coloca o aplique Na forma do coque E depois ele vai cobrir o aplique com o meu próprio cabelo Porque aí é melhor que fique o cabelo natural aparecendo, né? Porque já é a cor certinha E aí, gente É uma mágica mesmo Esse cara tem um dom Porque ele vai pegando mecha por mecha E enrolando A última mecha ele faz o acabamento geralzão do coque Olha isso Que coisa mais linda O resultado final Fiquei muito feliz Agora uma coisa que eu nem deveria estar mostrando Mas eu vou mostrar porque vocês são minhas amigas É esse truquezinho de passar a sombra na raiz Porque a minha raiz é meio... Tem tipo... Não é certinha Então é bom que fica bem direitinho assim E cobre essas falhas Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do nosso Get Ready With Me Tentei mostrar o máximo possível Não se esqueçam também de se inscrever no canal De curtir o vídeo E até a próxima